É isso mesmo, Darcy. Hoje nós estamos aqui no centro histórico da cidade de Vitória e aqui atrás de mim é possível ver um dos portos. Eu descobri isso agora há pouco e já já a gente vai entender o porquê. E o diferencial aqui da cidade é porque eles ficam bem pertinho dos carros, então às vezes o motorista está ali passando no carro, é possível ver a manobra do navio. Vou pedir para o Gerson, nosso cinegrafista, mostrar, olha, esse navio acabou de chegar por aqui, ele fez uma manobra incrível. Não sabemos ainda o que tem aí, mas é só um dos navios que chegam aqui ao longo da semana, ao longo do dia. E quem vai explicar mais para a gente sobre a importância do porto é o Ronald Guimarães, historiador, ele vai conversar com a gente. Ronald, muito obrigada por ter aceito o convite. Já começa contando quando que o porto foi criado e eu sei também que tem uma diferença aqui, né? Na verdade, não é um porto só. Isso. O porto, na verdade, as obras vão se iniciar a partir da década de 20 e elas vão se estender até a década de 60. O porto de Vitória, ele faz parte de um complexo portuário, onde você tem também os portos de Vila Velha, Capuaba, que são os portos que estão do outro lado da Bahia. E você também tem um complexo de cais. E aí você tem o cais de Santor 4, o cais de Pau, que são municípios também de Vila Velha. Perdão, são bairros também do município de Vila Velha. E todos eles fazem parte dessa estrutura do cais de importação e exportação desses produtos que chegam através dos navios nacionais e internacionais também. Interessante. E antes de existir o porto, né? Como que era o desembarque das cargas? Como que funcionava? O Espírito Santo, desde o período colonial, quando ainda era parte de Portugal, ele tem esse histórico de exportação de produtos. Essa exportação, ela começa através do Pau Brasil, depois vai para a Cana de Açúcar. No século XIX, ela se expande muito através do café. E aqui em Vitória, a gente tem, tinha o cais do imperador, né? Que ele foi construído, inaugurado de forma simples, mas para o recebimento do próprio imperador Dom Pedro II, que veio à cidade em uma visita. E é importante porque a economia do século XIX, no Espírito Santo, também fazia parte da economia cafeeira. E nós tínhamos o privilégio de ter o local da produção de café bem próximo do local da sua exportação. Isso vai auxiliar e vai ajudar bastante no aumento da economia capixaba. Interessante. E quais são os produtos que entram e que saem daqui? Não só os produtos, mas os carros, a gente também sabe que tem. O que entra e o que sai? Nós temos vários produtos que são típicos da região do Espírito Santo e que nós fazemos essa exportação. Como, por exemplo, da celulose, do papel, do minério de ferro, entre outros produtos que são produzidos nas indústrias locais. Temos também produtos agrícolas, como a própria açúcar, o café, a soja, o trigo. E nós importamos muito materiais eletrônicos, automóveis. E é interessante que existe uma história de como será que os navios, como é que saem dos navios os carros que chegam até aqui. Então, vou contar o segredo para vocês. Na verdade, vários motoristas, eles enchem em todos os lugares da van. Essa van entra nos navios e lá dentro do navio, esses motoristas são responsáveis por cada um pegar um veículo e sair com esse veículo para fora dos navios. E esse trajeto vai ser repetido várias e várias vezes até que todos os veículos estejam estacionados no Porto de Vitória. Muito interessante. Eu morei dois anos aqui no estado, sempre passava por aqui, via as vans saindo dos navios e ficava pensando, como que isso acontece? Viu, o professor de história contou para a gente. E, Ronald, a gente pode dizer que a cidade aqui em volta cresceu depois que o Porto cresceu também? Com certeza. O Porto, ele é muito importante para a economia capixaba e, com certeza, o Centro Histórico de Vitória vai se desenvolver em volta do Porto. São muitos e muitos anos da construção do Porto de Vitória e a sociedade que morava ao redor da construção era a própria sociedade que ajudava no trabalho da construção. Então, o comércio era voltado para os construtores e também para os marinheiros que atracavam aqui junto aos navios. O Centro de Vitória sempre teve uma ligação muito forte com o Porto de Vitória e é, com certeza, é corretíssimo afirmar que o Centro de Vitória, ele cresceu e se desenvolveu através da atuação do Porto. E, para a gente finalizar, qual é a importância do Porto, tanto para o estado, mas também para o país? Hoje, o Porto de Vitória é o segundo complexo portuário mais importante do país. Então, aqui a gente consegue receber navios de vários países diferentes e receber produtos que chegam através do Porto de Vitória, mas que são elevados para outros estados no Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro e, principalmente, o interior, a região centro-oeste e também a região norte do Brasil. O Porto de Vitória faz parte da economia capixaba, que influencia, obviamente, também na economia do Brasil. E tudo que nós exportamos e produzimos aqui no estado, também vai gerar, além de trabalho, muito dinheiro para o estado e para o país. Ronald, muito obrigada pelas informações, uma completa aula de história e esse é mais um dos motivos para você que ainda não conhece o estado do Espírito Santo, conhecer, fazer uma visita, passar aqui pelo Centro Histórico de Vitória e conhecer o Porto. Volto com você, Darcy.